A ideia veio de querer fazer aqui com as crianças um trabalho de educação ambiental. Toda hora você gera lixo, né? No final do dia, às vezes, eu coloco uns 3, 4 baldes do meu lixo orgânico na composteira. É bom para criar, para fazer quadro, para pintar gravura, para namorar, até para casar o pessoal vem para cá. O Meio Ambiente por inteiro desta semana vai mostrar como é possível reduzir o impacto dos resíduos orgânicos nas cidades, na nossa rua, em nossa casa. Você faz ideia da quantidade de lixo que produzimos por ano? Onde a produção é alta e o consumo também, é inevitável a geração de resíduos sólidos. Cada brasileiro produz 387 quilos desses resíduos por ano. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelp. Geramos mais lixo que a Hungria, Japão, México e Coreia do Sul. Mas isso não é problema. O desafio está na destinação correta desses materiais. Apenas metade dos resíduos coletados no Brasil é tratada. Bem diferente da maioria dos países desenvolvidos, que trata quase 100%. Podemos afirmar, a maioria dos brasileiros enxerga os resíduos de forma errada. Tudo que vai para o lixo pode ser reaproveitado, seja na reciclagem ou nas mãos de quem tem criatividade e talento para inventar novos produtos. Os resíduos não são rejeitos. Eles, de alguma forma, podem ser reaproveitados, podem ser reutilizados, podem ser reciclados, passar por um processo de compostagem. Então, a população tem que buscar maiores informações junto ao poder público. e o poder público fomentar a população de um conjunto de instrumentos. Bom, trabalhar com o resíduo seco é uma coisa, mas e o orgânico? Você saberia dizer o que pode ser feito para aproveitar o que sobra dos alimentos? As cascas das frutas, verduras ou a comida que fica no prato? A gente já tem essa resposta. Compostagem. Você sabe o que é isso? A compostagem é uma espécie de reciclagem do lixo orgânico. Os restos de alimentos viram adubo, que pode ser usado na agricultura, hortas e jardins. A compostagem é um sistema de tratamento natural, em que visa estabilizar a matéria orgânica, produzindo o que nós chamamos de composto. O composto pode ser utilizado para determinar vários fins. Dentre eles, o composto pode ser utilizado, por exemplo, como adubo na área agrícola. Mas o composto também pode ser utilizado, por exemplo, a produção de tijolo ecológico, entre outras finalidades. De acordo com o Instituto de Pesquisas Aplicadas, o IPEA, no Brasil, apenas 1,6% dos resíduos orgânicos é destinado para compostagem. Isso é péssimo, e você vai entender agora porquê. A decomposição do lixo orgânico é rápida. Às vezes acontece em dois meses. Outros materiais, como o plástico, levam até 400 anos. Ou o vidro e a borracha, que ninguém sabe ao certo medir o tempo que permanece na natureza. Talvez, por isso, o resíduo orgânico quase não é discutido. Como a decomposição é ligeira, não traz impactos ao meio ambiente, certo? Errado! Esses resíduos liberam gás metano, um dos que mais contribuem para o efeito estufa, ajudando a agravar ainda mais o aquecimento global. E tem mais. Sabe o churume encontrado nas lixeiras da cozinha, nos contêineres, nas ruas? Então, ele polui o solo, que pode ser arrastado para os lençóis freáticos, contaminando a água. A geração de churume pode ser desde o acondicionamento temporário, antes da coleta, tá certo? Esse churume pode ser derramado ao longo da coleta, se não for uma coleta adequada. E, além disso, ainda pode ter contaminação, poluição e contaminação nos sistemas de exposição final, se não forem sistemas adequados. Nossa reportagem foi conhecer esta creche no Distrito Federal, que abriga 30 crianças. Aqui, a educação ambiental sempre está em pauta. Elas já sabem a importância de preservar a natureza e os recursos naturais, como a água, por exemplo. Mas, como a maioria das crianças, a hora das refeições sempre foi um problema lidar com o desperdício dos alimentos. Antes, o que sobrava ia para o lixo. Agora vai ser diferente. As crianças fazem quatro refeições por dia. E o desperdício de alimentos é inevitável. Sempre sobra alguma coisa no prato. Uma média de quatro quilos de comida por dia. Se a gente for pensar em um mês, são quase 100 quilos de material orgânico. Daria para encher uma mesa dessa de comida. Foi então que o dono da creche pensou, por que não dar outro destino para a comida que sobra? A ideia veio de querer fazer aqui com as crianças um trabalho de educação ambiental. Onde elas estivessem em contato com plantação, com algum tipo de hortaliça sendo cultivada. Com algo que eles pudessem ver e depois usar na alimentação deles, inclusive. Então a ideia foi essa, educação ambiental. A compostagem já veio como uma alavanca para isso. Vai ser uma coisa que vamos usar esse resíduo todinho da cozinha, praticamente todo. O que a gente gera mais é o resíduo orgânico mesmo. Que é o resto de verdura, fruta, que a gente usa muito suco natural. A gente tenta dar uma dieta balanceada para eles com muito suco natural, com muitas frutas. Então as cascas sempre são jogadas fora. E a gente sabe que isso é muito nutritivo para as plantas. Paulo tomou a frente desse novo projeto ambiental e descobriu a compostagem. Técnica perfeita para a creche. Ocupa pouco espaço. O custo? Praticamente zero. Ele conta que se surpreendeu com a facilidade do processo. E já está na expectativa dos resultados. Eu me assustei com a facilidade e a praticidade que é. Você faz um buraco simples ali, acabou. Não tem praticamente mais nada. O resto vai ser cuidado. Com algumas semanas ali, para aquilo virar realmente um adubo bem feito. Então é mais cuidado e custo zero, praticamente. Bom, agora chegou a hora da gente ver de perto esse sistema. Encontramos o Juan, técnico ambiental que deixou a composteira prontinha para o Paulo. Aqui a gente fez uma compostagem de solo, de chão. Existiam vários jeitos de fazer composteiro para vários tipos de casa, apartamento. Pode ser feito num balde, pode ser feito numa vasilha. O processo é basicamente o mesmo. Aqui a gente decidiu usar as coisas que tinham aqui pelo quintal mesmo, para mostrar que você não precisa ir atrás de nada, né? Você pode usar, como aqui a gente usou pedaços de PVC, de uma reforma. Fizemos um buraco e a matéria que a gente vai usar aqui, com esse material verde, veio toda do quintal, né? Da poda, da grama. Isso é sustentabilidade. Agora o que a gente quer entender, Juan, é o que de fato acontece nesse buraco aí. É só colocar os restos dos alimentos? Como eles viram adubo? Explica pra gente. Vai ter que ter uma reviragem desse material aqui para poder aerar, porque pelo ar, como é um processo aeróbico, as bactérias usam oxigênio, né? Então quanto mais oxigênio, mais aerado for, essa compostagem mais revirada for, mais rápido é o processo, né? O processo dura de dois meses a um ano. Esse é o tempo em que toda a matéria orgânica vai virar humus, um adubo de excelente qualidade e de alto valor nutritivo para as plantas. A ideia do Paulo é fazer uma horta e usar o adubo da composteira. E adivinha quem vai cuidar do plantio? A ideia realmente é que eles mexam com a terra, com as plantas, né? Com as hortaliças. Vai ser interessante esse projeto aí. E se tem gente que acabou de conhecer a compostagem, tem também aquelas pessoas que já fazem isso há muito tempo. É o caso da dona Olinda, moradora do Distrito Federal. Na casa dela, o sistema já funciona há 20 anos. Não é de hoje que ela tem a preocupação em preservar o meio ambiente. Virou regra para a vida. De repente eu estava militando em ONGs, entendeu? Participando de ações, né? Limpando cachoeira, recolhendo lixo. E aí eu fui, né? Buscando, lendo, fazendo outras... Aí descobri que realmente eu podia, num ambiente como esse em que eu estava bem propício, podia fazer aproveitamento de todo o meu lixo orgânico sem precisar levá-lo para o aterro sanitário. Na cozinha, a aposentada fica atenta. Não deixa passar nada. A comida não vai para o lixo comum. É separada desse jeito aí. Tem uma lixeirinha ali, já na cozinha própria. Então, fez ali, descascou batata, fez um ovo, tirou talos, as hortaliças, eu já vou colocando. Borra de café, já vou colocando. Eu faço uma seleção para não ter, assim, para não chamarrados, essas coisas. Eu não coloco carnes, essas coisas, resíduos, né? Porque degradam com maior tempo, ficam mais tempo para degradar. E aí eu tenho realmente um resultado excelente, que são os nutrientes, os minerais das frutas e verduras. É, virou rotina. Olinda despeja os resíduos orgânicos nas duas composteiras. Não tem segredo. São restos de alimentos misturados com um pouco de grama e folhagem seca. Agora quer saber por que ela tem duas composteiras? Lixo, você sabe. Você vai gerando, toda hora você gera lixo, né? No final do dia, às vezes, eu coloco, o quê? Uns três, quatro baldes do meu lixo orgânico na composteira. Então eu preciso de duas. Na hora que uma está pronta, a outra já está zerada. O adubo é usado nas plantas do quintal. Ela fala dos benefícios da boação. E se alguém quiser seguir os mesmos passos de Dona Olinda, pode começar agora. Você não gastar muito com adubo, né? Com produto químico, nada disso. Você não tem custo nenhum o resultado dessa compostagem. Só tem que ter um pouquinho de trabalho, mas não é uma coisa assim. Se você pensar no benefício para você e para o meio ambiente, eu acho que é compensador. Vale a pena. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Somos mais de 200 milhões de brasileiros em constante evolução. Mas quando o assunto é lixo, ainda temos muito a melhorar. A nossa relação com os resíduos é distante. E dar destinação correta a esses materiais é um grande desafio para as próximas décadas. Alguns países da Europa já dão um exemplo. Em algumas culturas, o lixo tem tanto valor que é importado. Diferente da nossa realidade? Sim, muito diferente. Mas o fato é que não podemos ficar para trás. Reciclar, reutilizar, reaproveitar. Tudo isso é citado na Lei 12.305 de 2010, que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A compostagem também é citada na legislação. A compostagem é trazida na lei como uma forma ambientalmente adequada de destinação. Assim como a reutilização, a reciclagem e o aproveitamento energético. Então, a lei prevê isso como uma forma de destinação. Para a coleta seletiva, a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz expressamente os agentes que devem, que são obrigados, a se utilizar da coleta seletiva e, inclusive, trazendo punições com relação a isso. No Distrito Federal, o Serviço de Limpeza Urbana da cidade prova que é possível fazer a diferença com os resíduos coletados. É claro que gerenciar o lixo gerado pela população não é a tarefa fácil. Mas você vai ver agora que também não é impossível. Nossa reportagem acompanhou esse processo de perto. Estamos na Usina Central de Tratamento de Lixo, em Ceilândia, a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília. O trabalho começa nas ruas, com a coleta de resíduos das casas. A gente faz a coleta do material orgânico, do material que o pessoal usa em casa, embalagens, resto de comida, tudo. Os caminhões chegam lotados de materiais. A primeira parada é na balança. É preciso pesar o que entra na usina. Daqui, os caminhões seguem para este galpão, onde o lixo é descarregado. Por dia, uma média de 600 toneladas. A máquina carregadeira é indispensável nessa etapa do processo. Ela não para de trabalhar. Ela faz a organização do lixo ali na entrada, para não ficar acumulado só em um local. E ela faz a alimentação das duas linhas, para poder dar início ao processo de triagem dos resíduos. As linhas a que o gerente da usina se refere, são essas esteiras que levam os resíduos até as mãos dos cooperados que trabalham na seleção do material. Aqui, qualquer descuido pode atrasar o processo. Por isso, os olhos estão sempre atentos aos materiais que chegam. São quase 200 trabalhadores que se dividem em três turnos. Esse pessoal aí faz a triagem do que pode ou não ser reciclado. Tem que ficar atento, para não poder deixar passar nada. Porque eles ganham pelo material que eles recolhem. Papelão, papel, latinha, metal, essas coisas. Ou seja, o máximo que eles puderem conseguir coletar, para eles é lucro. Lucro também para aqueles que sempre encontram alguma coisa diferente no meio de tudo isso. O pessoal deve achar relógio, deve achar dinheiro, essas coisas assim, CD, um monte de coisa USB. Alguma coisa assim, sempre dá para aproveitar. Moeda. Moeda, carteira, deve achar com certeza. O metal, por exemplo, é tirado com a ajuda de um imã. O material tóxico não pode ser misturado com os outros. O que é autorizado a passar, ainda vai para uma peneira mecanizada. Aos poucos, os resíduos vão caindo e logo formam montanhas de composto. O material fica acumulado no pátio da usina durante 120 dias. Esse é o período de degradação dos resíduos que não são orgânicos, mas que conseguiram escapar pela peneira. Nas montanhas de resíduos, a temperatura chega a 150 graus. São muitos gases e é preciso muito cuidado para se evitar um incêndio. A gente consegue ver porque tem uma montanha, mas lá no centro mesmo, onde ocorre a decomposição química, o processo gera esse calor todo. E depois de quatro meses de descanso no pátio da usina, o adubo está quase pronto. Aí depois disso ele vai para a análise, em laboratório. Aí ele tem que passar nos requisitos, para não poder enterrar alguma coisa com metal pesado. Lembra que a gente falou agora há pouco que chegam por dia 600 toneladas de lixo? Ou seja, diariamente é produzida uma média de 150 toneladas de adubo de qualidade. Ah, detalhe! O material é distribuído para pequenos produtores da região. Do adubo nascem os alimentos, que viram resíduos orgânicos, que por meio da compostagem se transformam em adubo. É um ciclo que não pode parar. Quanto mais a gente conseguir reaproveitar do lixo, menos a gente enterra, melhora o meio ambiente. É um trabalho que tem que ser desenvolvido constantemente. Desde as crianças, é importantíssimo trazer aqui o pessoal para ver na prática como é que funciona. Porque é só você estando aqui, você vê na quantidade de lixo que é gerada, você vai dar a importância de reutilizar, reaproveitar e reduzir o consumo também. Estamos na entrada do paraíso. E o milagre da terra fértil é visível nesse lugar raro. A placa de estudo, Santuário Ecológico Gerânio, a poucos quilômetros do centro de Brasília. Mas o que será que a compostagem tem a ver com essa maravilha? Bem, se as flores pudessem falar, elas diriam, tem tudo a ver. O santuário começou há 30 anos. O solo foi recuperado aos poucos e sem agrotóxicos. As folhas que caem ajudam o tronco que sobe e os galhos que se espalham. É conta certa. Os funcionários da propriedade de 13 hectares fizeram o serviço pesado. As valas de escoamento da água de chuva protegem a encosta para manter a vegetação rasteira. O equilíbrio colorido dá um brilho especial ao lugar. Chamar o sítio de santuário não é exagero. É justiça. É natural. Cada folha verde exibe o que tem de melhor em clorofila, graças à luz do sol, de todos os dias. Esse processo é chamado de fotossíntese. Dizem que as hortências mudam de cor a partir do que recebem do solo. Mais rosáceas, mais verdes, tem até as azuladas. A ciência ainda não desvendou esse mistério. E quem entra no santuário respira vida. Mestre em desenvolvimento sustentável, Cláudio Augusto trabalha no gerânio há quase 10 anos. Ele acumula conhecimento sobre agrofloresta. São formas de você produzir alimento dentro da floresta, respeitando os portes e as aptidões de cada espécie e manejando de maneira sustentável os processos de sucessão, de consociação, valendo-se disso para construir a fertilidade do solo e se produzir alimentos de maneira sustentável. A agrofloresta mantém a temperatura confortável. O engenheiro explica como isso acontece. Costuma dizer que o sítio presta um trabalho imenso para a comunidade do ponto de vista de conforto térmico, de proteção, inclusive, de minas, d'água, de proteção de diversas espécies de fauna, de flora que aqui vêm se abrigar. E a gente fala que é um lugar mágico, porque muita gente aproveita para vir aqui para se recarregar, se reconectar, então aqui é bom para criar, para fazer quadro, para pintar gravura, para namorar, até para casar o pessoal vem para cá. Agora vem uma informação importante para quem pretende iniciar um plantio em agrofloresta, onde a mata nativa é preservada desde as gramíneas até as copas das árvores. É uma área de 13 hectares e toda coberta dentro de sistemas de produção sustentáveis, a gente costuma dizer que o solo descoberto ele é uma ferida aberta, então se busca trabalhar sempre com a questão de você estar mantendo o solo sempre coberto com vegetação e utilizando os valentes dessa vegetação para promover a biodiversidade, promover a cobertura do solo. E aí tem várias, como é um declive, antigamente quando chovia, então vinha a enxurrada trazendo sedimentos e aí eles começaram a construir trincheiras aqui dentro, inclusive o sítio ganhou um prêmio, prêmio Furnas Ouro Azul, que era de um projeto plantando água, com sistemas agroflorestais você consegue plantar água. E aí foram construídas trincheiras que vinham quebrando a energia cinética da água no decorrer da propriedade e aí tanto essa água quanto esses sedimentos foram sendo retidos no decorrer da agrofloresta. Essa é a plantação de água. Você ouviu certo, plantação de água. O que vem da chuva escorre pelas encostas e essas valetas funcionam como retentores. A água que fica girando até a parte mais funda volta para o solo e um dia voltará para o céu na forma de vapor. Esse é um dos roteiros do santuário. Você pode observar que aqui do sítio, em qualquer ponto que você entre aqui, em qualquer época do ano, mesmo nas épocas mais secas, quando você cava um pouquinho já começa a brotar água do solo. Tão eficiente é o trabalho de preservação de água que tem sido feito aqui dentro. A água é o sangue da agrofloresta. Agora vamos falar das vitaminas que fortalecem esse organismo mágico, a adubação por compostagem. Basicamente você pega uma parte de matéria orgânica fresca, resto de comida, casca de fruta, poda de árvores, algumas espécies que a gente chama de adubos verdes, e aí você vai unir esse material com a parte mais seca, mais rica em carbono, estabelecendo o que a gente chama de uma relação carbono-nitrogênio, que do momento em que entra a água e entram os macro-organismos, micro e macro-organismos, você inicia um processo anaeróbico de homogenização desse material. Traduzindo, tudo o que sobra de cascas e resíduos orgânicos entra nessa massa natural de adubagem. Antes de mostrarmos esse processo, vamos caminhar pelo Santuário Gerânio. E quem quiser aprender a fazer tudo de maneira orgânica, o sítio oferece cursos durante o ano todo. Nessa caminhada, vemos bananeiras plantadas no meio da mata. É a receita ambiental mais adequada. Note que temos três bananeiras de idades diferentes. Quando uma deixa de produzir, ajuda a outra com o próprio corpo degradado. É uma troca justa. Aqui você tem um perfeito exemplo de como funciona a dinâmica da agrofloresta. Então, aquilo que a gente falou de você ter os extratos, as espécies uma tutorando a outra. E aqui você tem um palmito de açaí que está brotando, um pouco mais cima no extrato superior você tem a banana. A banana é interessante porque ela fica sempre uma tolceira, que a gente tem a avó, a mãe e a neta. É a maior, né? É a que está produzindo o cacho. Então, assim, como ela produz no ciclo muito rápido, a gente fala que a bananeira é uma grande amiga da agrofloresta. Porque depois que ela produziu, então ela vai sair do sistema e aí ela é podada, né? Ela é cortada e aí ela volta para cobrir o solo. Tudo aqui nasce junto, cresce junto. Café, banana, açaí e outras palmas. É a banana, a gente tem aqui um pouquinho de café. Se a gente olhar mais um pouco aí para dentro, tem goiaba. Você pode ter também espécies ornamentais, espécies de madeira, para você explorar madeira. Agora, vamos conhecer como é feito o processo de compostagem do sítio. Bom, o processo de compostagem começa por aqui. Cláudio, o que é isso exatamente? Isso aqui é casca de árvore triturada, casca de pinos, resto de folha seca. Então, tem uma alta concentração de carbono aqui. Então, como que a gente faz esse equilíbrio? Nesse momento aqui, os materiais que a gente tem para trabalhar, parte de carbono, casca de árvore triturada e a parte de matéria orgânica que vai representar o nitrogênio, nós temos a cama de frango, né? Aquele chão que fica na granja, tem uma quantidade de excremento muito grande de frango. É um material muito rico em ureia, né? Tem bastante nitrogênio. Aqui temos o quê? Aqui a gente já tem o composto pronto, já que a gente chama do composto maduro, né? Ali tem a parte da cama de frango. Esse maduro eu já posso usar? Já pode utilizar. Aqui é um composto muito rico em nitrogênio. Então, só recapitulando. Aquela mistura de carbono, teoricamente já veio para cá, foi feita a mistura aqui. Isso. Com a cama de frango, né? Com a cama de frango e você selecionou e botou aqui. Isso. E aqui é o material que já está pronto, já está estabilizado, já está compostado. Você vê que ele é uma massa já bastante uniforme, é um adubo que já está pronto para ser utilizado. Então, aqui chega ali dentro, se você levantar, você vai ver um cheiro de ureia muito forte. Estou vendo um pouco de mosquito aí, está todo mundo trabalhando. Está todo mundo trabalhando aí, né? E aqui tem uma temperatura muito elevada, aqui dentro chega a 50, 60 graus aqui dentro. 60 graus aqui embaixo? Aqui embaixo costuma chegar essa temperatura. Inclusive, em algumas modalidades, quando você está montando composto, a gente costuma fazer o que se chama do teste da barra de ferro. Que você chega no meio da pilha de composto e você coloca uma barra, um vergalhão desse de ferro. Então, no auge do processo de decomposição da matéria orgânica, quando o calor está bastante intenso, você não consegue segurar na barra de ferro. Tamanho a temperatura. Sim, passa de 50 graus. E essa temperatura é necessária porque é ela que vai matar todas as bactérias, todos os micro-organismos que são fitopatogênicos. E aí vão ficar depois aqueles que são benéficos para recondicionamento de solo. O terceiro monte ali, ali é a cama de frango. Ali, né? Isso, ali é a cama de frango. Ela está coberta ali. Essa daqui é a mais forte de todas, né? Essa aqui limita bastante a vida social da gente, né? Só recapitulando. O pó de madeira entra como carbono. As fezes de frango colaboram com nitrogênio e ureia. A massa é misturada na terra e depois é só agradecer pela colheta. As pesquisas mostram um milagre natural no cultivo de produtos orgânicos. Quem come vegetais acaba tendo mais saúde e mais resistência. São estimuladoras do sistema imunológico. Então você tem um alimento de melhor qualidade justamente em função dessa característica que a matéria orgânica tem de nutrir a planta de maneira gradativa, né? Respondendo as demandas nutricionais dela em cada etapa do processo vegetativo. E ao mesmo tempo ele age como recondicionador do solo. Interessante, né? Tudo aquilo que nossos bisavós falavam sobre o plantio é verdade pura, natural, orgânica. Prolonga a nossa vida e a vida do planeta. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão mande um e-mail pra gente Meio Ambiente por Inteiro arroba stf.jus.br Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri